E aí pessoal do sexto ano do ensino fundamental, aqui com vocês o professor Euripides, nós vamos entrar na nossa terceira semana do volume 2 deste PET, né, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais da Língua Inglesa, tá bom galerinha? Sou o professor Euripides, tá certo? Dou aula de Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Bom, na nossa terceira semana aí pessoal, então nós vamos prestar atenção agora, deixa eu só descer aqui, nessa atividade, tá? Nessa atividade que nós vamos verificar, no número 1 ele diz o seguinte, leia o quadro abaixo que define as várias profissões. O que é uma profissão, né? É aquela garantia que você tem quando você termina os seus estudos de formar, né, de fazer uma universidade, fazer uma faculdade, de ter uma profissão aí que você possa exercer, né, auxiliar a sociedade, tá bom? Então você começa do sexto ano e vai até a universidade. E na Língua Inglesa, olha só, nós temos aqui as profissões, tá certo? Dentro dessas profissões da Língua Inglesa, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui, ó, Writer, tá? O que é o Writer, hein, professor? Vamos pegar aqui, como isso aqui é o encarte, não tem como eu grifar pra mostrar pra vocês, o que que o Writer faz, né? Ele é o quê? Ele é o quê, pessoal? Ele é um escritor, tá? Então vamos fazer aqui a tradução pra vocês em cima, só pra vocês poderem entender. Nessa tradução diz, o escritor, né, é uma pessoa que escreve artigos, ficção ou não ficção, histórias e ou livros pra revistas, internet, etc. Entendeu? Então você tem essa opção aqui, tá? Então você tem essa opção do que que é o Writer, né, o escritor. Embaixo, pessoal, nós temos Hector, tá? O que que é um Hector, tá? É um ator, né, um artista que se apresenta na televisão, num palco, no cinema. Pessoal, só pra orientar vocês aqui, é... A gente tá meio rouco, né, mas vamos lá. Às vezes também, atriz é usada para artistas do sexo feminino, tá? Às vezes você vai ver esse nome Hector aqui, ó, e de repente tem um nome feminino lá na frente. Tudo bem? O de baixo aqui, pessoal, nós temos o Plumber. O que que é isso, professor? Plumber é o encanador, né, pessoal? A pessoa que repara, desconecta alguma coisa, deu um entupimento lá no seu vaso sanitário, na sua pia, tá certo? Aí ele vai organizar, vai arrumar os canos relacionados ao encanamento, tudo bem? Aqui nós temos um outro profissional também muito capacitado, né? Esse profissional aqui, tá certo? Aí nós temos o profissional aqui que é o Scientist, tá certo? O Scientist. O que que vocês acham que é o Scientist, né? É o cientista, né, pessoal? É uma pessoa que estuda ciências, biologia, química, física, tá bom? Então já tá dizendo aqui, ó. Dentro das nossas escolas nós temos os professores que trabalham com biologia, também faz parte da ciência, né, o Scientist, o cientista. Tá bom, pessoal? E nós temos o Sinstress, tá? Ó, Sinstress, tá certo? O que que é isso, professor? Ele também tem uma característica de Taylor. O que que é isso, professor? Cara, o que que significa isso? Se é a costureira, né, o alfaiate, uma pessoa que faz roupas personalizadas. Nesse caso, tá muito ligado ao alfaiate também, tá? O Taylor, o alfaiate, tá? Nesse caso aqui, é uma pessoa que faz roupas personalizadas ou faz alterações em roupas pra que se encaixem melhor, tá bom? Então nós temos aí a costureira e o alfaiate. O próximo aqui que a gente tem é o Driver. O que que é o Driver? Ah, aí você vai falar assim, aquela coisinha que fica lá no meu computador. Também tem essa designação, tá? Mas nesse caso aqui, como ele tá dentro das profissões, tá certo? O que que é isso? É o motorista, a pessoa que dirige um veículo, ônibus, táxi. E nós temos aquilo que toda criança gosta de ir, né? Dentist. O que que é o Dentist? Não tem nada a ver com o dente, não. Aliás, desculpa, tem a ver com o dente, mas é uma profissão, tá? O que que vocês acham que é o Dentist? É o Dentista, né? O que que o Dentista faz? É um profissional médico que repara os dentes, ajuda as pessoas com doenças relacionadas, a parte da gengiva, tá certo? E se tiver uma carizinha aí, ele vai tentar solucionar esse problema pra você, tá? E aí nós temos o Cashier, ou Cashier, tá certo? Cashier. O que que é o Cashier? Não tem um nome muito voltado ao caixa? O que que é isso? Uma pessoa que processa, né? Pagamento de bens, serviço, usando um caixa registradora, ou máquina de cartão de crédito. Às vezes você vai no supermercado, vai comprar alguma coisa, você tem que passar pelo caixa. Você vai no banco, você tem que passar pelo caixa, tá bom? E por último aqui nós temos o Programmer, tá? O Programmer. O que que é isso, o Programmer? É o cara, é o programador, né? Uma pessoa que escreve programas de software pra computador, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, nós já explicamos pra vocês dentro dessas atividades, tá? Do exercício número 1. Se você tá com dúvida, pause o vídeo, ouça novamente o que a gente havia dito pra vocês, pra você poder voltar aqui, tá bom? Bom, é o número 2. No número 2 ele diz o seguinte, o quadro assim me explica as profissões em inglês. Tudo bem? Agora você já sabe que tem um significado de cada um devido a nossa tradução, tá? Aí ele diz o seguinte, de acordo com o quadro, responda. Pessoal, presta bastante atenção. Todas as vezes que aparecer assim, ó, de acordo com, presta muita atenção que ele vai fazer referência a alguma coisa, tá? Aqui nesse caso ele tá fazendo referência de acordo com o quadro, ó, isso tudo aqui, ó. Então ele quer saber sobre as profissões, tá bom? Responda. Então vamos lá. Letra A. Qual das profissões que se tornou menos comum nos dias atuais? Marque a opção correta. Bom, o que que é que se tornou menos comum aqui? Tá certo? Tem motorista, muitos motoristas, tem Uber, né? Tem muitos dentistas, tem. Tem muito caixa, tem. E essa última aqui, hein? Tem muito alfaiate? Tem muito costureira? O que que você acha? Ó, já tô dando a dica, ó. Ó, pra nossa esquerda aqui, parece que essas profissões estão em evidência. Pra nossa direita, parece que é uma profissão que tá, não vou dizer sendo, digamos assim, menos procurada, mas a evidência pra ela é menos. Mas vamos lá, aí você vai escolher, dentre essas aqui, você vai marcar o X, tudo bem? Letter B, ou letra B, né? Tire do texto duas profissões que são parecidas com as palavras em português. Então, quando a gente fala parecidas, vocês estão lembrados das famosas cognatas que eu havia dito pra vocês? Que são aquelas palavras muito parecidas? Então, olha, tá muito fácil aqui, né? Você vai procurar aqui, ó. Será que é o writer? Será que é o actor? Qual que é o actor, né? Aquela palavra, hein, que é muito parecida com a língua portuguesa. Que se bate o olho, você já sabe o que que é. Ó, scientist. Deixa eu ver. Ó, dentist. Tá vendo? Programmer. Olha só. Então, essas aqui têm características de serem muito parecidas com a língua portuguesa. Então, você vai escrever duas profissões aqui. Aí, você vai falar assim, professor, eu posso escrever mais de uma se eu achar? Pode, claro. Além de que, você vai estar enriquecendo, né? Então, vamos pra próxima aqui. Essa próxima aqui, pessoal, deixa eu dar uma diminuída. Vou diminuir aqui. Essa próxima aqui é o seguinte. Tem esse quadro, né? Número 3. Encontre as palavras no quadro abaixo, neste caça-palavras. Deixa eu diminuir mais ainda. Ó, ficou melhor de você ver, né? Isso aqui é um caça-palavras, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é um caça-palavras. E dentro desse caça-palavras aqui, nós temos essas palavrinhas aqui embaixo. Essas palavrinhas que estão aqui, você vai observar aqui e vai verificar. A partir do momento que você encontrar a palavrinha, você vem aqui e risca. Por que que eu tô dizendo riscar? Pra ficar mais fácil pra depois você encontrar. Tá certo? Pra ficar mais fácil pra depois você encontrar. Bom, eu vou tentar... Deixa eu ver se o sistema me autoriza a fazer alguma coisinha. Vamos supor que eu fosse procurar uma palavra aqui agora. Então, eu vou pegar um quadro aqui, um retângulo. Aqui, ó. Achei uma, ó. Baker. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai circular. Circulei, tá vendo? Circulei. Ok. Ó, achei a palavrinha, né? Achei a palavrinha. Aí, o que que eu vou fazer agora? Opa. O que que eu vou fazer agora nesse caso? Achei a palavrinha. Vou descer aqui. Vou chegar aqui e vou riscar a palavrinha. Ó, vou riscar a palavrinha, ó. Risquei a palavrinha. Tá certo? Depois que eu risquei a palavrinha, ó. Achei Baker. Tá aqui, ó. Achei Baker. E assim você vai fazendo. Flourist. Onde é que tá a Flourist aqui? Você vai caçando as palavras. Vai colocando elas, né? Igual eu fiz aqui. Você pode fazer um círculo. Pode fazer um quadradinho. Você pode até riscar também no meio se você quiser. Mas você tem que baixar ela aqui. O que que é baixar? Nesse caso, eu tô pedindo pra que você risque a palavrinha. Pra que você não, é... Não entre em confusão mental, né? Porque esse negócio aqui, geralmente, dá uma confusão danada na gente. Tudo bem? Beleza? Entenderam? Então, vamos para o número 4. Vamos dar uma aumentada nesse aqui. Acho que tá bom, né? Então, vamos ver aqui. Pessoal. Number 4. Os gêneros textuais carregam as mais diversas finalidades. Então, ele já tá dizendo. O que que é um gênero? É uma característica daquele documento que você vai usar, tá? Esse aqui, por exemplo, é um convite. Tá bom? Olha, esse aqui é um convite. Tá certo? É um convite. E aí, ele diz o seguinte. Cada um tem uma estrutura própria. Então, ele tem uma estrutura própria aqui. O que que é estrutura? É o título dele. São as questões e as perguntas. É algum aviso que ele tá dando aqui embaixo. Tá bom? Então, veja. Bom, então, acabei de explicar isso aqui pra vocês, tá? Desculpa. Acabei de explicar isso aqui pra vocês. Então, aqui, nesse caso, ele tá escrito o seguinte. Join us for a party. Party. Tá? Join us for a party. O que que é isso, professor? Aqui ele tá dizendo. Junte-se. Junte-se a nós para a festa. E aqui você vai escrever. Você vai colocar as datas que você quer colocar, né? Quer especificar sobre a festa. O primeiro aqui, pessoal, é when. Quando. O segundo aqui é onde, né? Where. E o terceiro, time, parece que é o horário que vai ser feito a sua festa. Você vai colocar aqui. Tudo bem? Professor, posso colocar em língua portuguesa? Olha, até pode, tá? Mas, assim, se você puder depois fazer uma pesquisa aí relacionada à parte do quando, onde, o tempo, né? Então, você pode usar esse recurso aqui. Esse quando aqui é a data, tá, pessoal? Esse quando aqui vai ser a data, o onde é o local e o time, que é o tempo, é as horas que vai ser feito isso aí, tá? Aqui embaixo, você tem o RSVP. Eu fui pesquisar isso aqui, pessoal. Depois a gente vai... Qual que é o significado dele? Tem uma pergunta lá embaixo. Depois a gente vai passar pra vocês, tá? E aqui tem can't. Ó, can't. Lembra daquele verbo que tem uma permissão? Can't. Way to celebrate. O que é que significa isso, hein, professor? Ele diz o seguinte. Mal posso esperar para comemorar. Celebrate é a comemoração. Tá bom? Dito isso, vamos aqui para o letter A. Aí ele diz o seguinte. O texto acima tem a intenção de... Ó, se eu disse pra você que ele tem uma característica de convite, vai ficar fácil pra você definir qual que é a intenção do texto. Ó, convencer as pessoas para comprar o produto. Você acha que tá, né, incentivando? Convidar as pessoas para uma festa. Ó, marca bem. Advertir as pessoas. Advertir de quê? Isso aqui é um convite, né? Você já pode riscar isso aqui como sendo errado. Chamar as pessoas para uma peça de teatro. Tem alguma coisa a ver peça de teatro? O que é o party mesmo? O que é o party? Significa festa. Pelas palavras-chave você já vai identificando. Então você vai marcar somente uma aqui, tá bom? Letter B. Então letra B. Aqui ele fala. Quando será realizada a festa em questão? Olha o quando aqui, né? Quando, ó. When. Quando. Aí a definição da data. Tá certo? Será que é uma festa junina? Será que é uma festa de fim de ano? Será que é um aniversário? Será que vai colocar uma data aqui, ó. E aí você vai colocar essa data embaixo aqui. É você quem vai criar. Tudo bem? E aí, pessoal? Letter C. O que quer dizer S... Desculpa. R-S-V-P. Esse aqui é um nome que parece que é francês. Andei pesquisando, né? Muito usado em convites. Eu tive que pesquisar, né? Tive que pesquisar. Aqui, pessoal. Parece-me. Eu não vou dar a resposta direto, mas vamos dar uma canja pra você aí. Parece que ele está te pedindo uma confirmação. Percebeu? Parece que ele está te pedindo uma confirmação. Então, ele está pedindo aqui, ó. Confirme. Essa confirmação pode ser através de uma ligação telefônica, através de um e-mail, uma passagem e confirmação do WhatsApp, ou até mesmo para um outro convite que você possa criar e encaminhar. Beleza? O que vocês acharam dessa parte aqui da nossa terceira semana? Espero que tenha colaborado com todos vocês aí do sexto ano, tá bom? Então, vai ficando aqui um abraço do professor Euripides, com muita saudade de todos vocês aí, torcendo para o nosso retorno das aulas presenciais. Tudo bem, galerinha? Então, vai um abração do professor Euripides. Tchau!